Fala galera, aqui é o Lontra dando continuidade a série de coisas antigas. O tema deste segundo episódio será Tazos. Tazo é um pequeno disco colecionável que ganhava-se especialmente nos salgadinhos Leoma Chips do chiclete da marca Ping Pong que foi febre no Brasil na década de 1990. Era comum a prática de aposta de Tazos e existiam vários tipos de Tazos como metalizados, reflexivos e até Tazos que se transformavam em peão. Algumas das coleções que existiram foram Looney Tunes, Animaniacs, Máscara, Pokémon, Dragon Ball e várias outras. E não parava por aí. Ao longo do tempo foram criados acessórios como Lança Tazos, Porta Tazos, o livro ilustrado que era usado para guardar os Tazos que o famoso pega-Tazos, em que a pessoa tinha que conseguir desvirar ou pegar o Tazo e ganhava quem conseguia a maior pontuação de acordo com os valores que continham impressos nos Tazos. E é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Avalie o vídeo com gostei ou não gostei. Se você colecionava, comente quais. E até a próxima.